Para chegar nestas coisas, nós teríamos que aqui no nosso plano, no nosso nível, aqui na nossa possibilidade de conceber as coisas, nós teríamos que entender que não existe coisa alguma gratuita, que não existe acaso, que não existe coisa alguma em todo este espaço que não seja rigorosamente planejado. Não existe nada solto neste espaço, embora pareça. Toda partícula do espaço está inserida numa ordem. Então nós estamos numa ordem predestinada desde sempre e não sabemos. Nós desconhecemos que fazemos parte de uma ordem espacial, de uma ordem infinita. E por não sabermos disso, vivemos correndo atrás de coisas finitas. Vivemos correndo atrás de coisas que nós estamos sempre escolhendo, sempre resolvendo, sempre decidindo, sempre optando. Quando esta ilusão precisaria ser dissolvida em nós, nós precisaríamos passar por esta cura. Porque diante do espaço infinito, diante da realidade, nós não escolhemos absolutamente nada. Porque nisto tudo, tudo é ordenado desde sempre. Então se trata de nós irmos encontrando esta ordem. e aí e aí e aí